O que nós estamos vendo é que o prefeito quer dar o calote O que nós estamos vendo é que o prefeito está optando em sacrificar o servidor e deixar a sociedade descoberta Porque o professor atende a criança, o técnico administrativo, a merendeira está ali para atender a população Então ele está massacrando a população através do sacrifício aos servidores e nós temos que reverter isso Esperamos que na justiça e nas ruas a gente consiga mudar a cabeça do prefeito Porque infelizmente o prefeito está tratando os servidores e a população como inimigos Para poder proteger o calote que o prefeito quer dar na educação Prefeito que até agora só sabe fazer negociar Senhoras, senhores, vejam o que esse prefeito fez até agora Contratação de contratos milionários sem licitação Compra de material sem licitação Nós estamos falando aqui de quase um bilhão de reais no ano passado E a polícia que aqui está, a guarda municipal que aqui está Deveria ela fiscalizar junto com a Câmara, com vereadores como eu e outros que estamos lá Com o Ministério Público, com os trabalhadores, o dinheiro E não proteger o prefeito mentiroso Um prefeito que está negando o direito E eu quero encerrar, para não estourar o tempo Uma coisa que me preocupa, eu falo com o Antônio Senhoras, senhores Tudo que é dos servidores do ano passado para cá Nada foi feito Nada É difícil falar isso em greve Companheiros e companheiras aqui Mulheres corajosas Agora, o que nós estamos vendo é a clara decisão Desse prefeito dar o calote no servidor público, na população Porque ninguém aqui ganha sem receber Ninguém fica em casa e o salário chega Tem a criança para atender Tem que ter a merenda, tem que ter a segurança Tem que ter o professor Eu estou lá, no meu trabalho, como dentista Estava lá, então o que o prefeito está fazendo? Dar o calote em todo o servidor Por isso, né? E não está pagando vale transporte Não, exatamente Vejam vocês O prefeito está dando a banana Para os servidores E jogando na lata do lixo O direito da população Então eu quero encerrar Vou voltar para a Câmara agora Forçar a negociação que o Anselmo assumiu O Anselmo, líder do prefeito A semana passada Assumiu que teria uma audiência Eu estou indo para lá Para cobrar essa reunião Com os nomes que já foram passados aqui Da categoria É greve, é greve geral Eu não estou capaz de ter o Bino Nacional É greve geral Eu não estou capaz de ter o Bino Nacional É greve, é greve geral Eu não estou capaz de ter o Bino Nacional É greve geral O Prefeito é uma educação na rua É um pefeito É educação na rua Prefeita tudo é sua E educação na rua PM, o ilegal É um pefeito PM, o ilegal É um pefeito PM, o ilegal PM, o ilegal Depois de sairmos da BR, viemos aqui pra frente do Paço Municipal, que encontra-se cercado, né? E os trabalhadores e trabalhadoras da educação estão aqui. O Paço está cerceado com guardas municipais, agente a unifes ali, as viaturas da PM dentro do Paço e os trabalhadores chegando da BR pra fazer o último ato dessa manifestação. É com a greve que se faz o movimento para cobrar reposição salarial. Não vem que não tem, vamos parar tudo, educação para o geral. Não vem que não tem, vamos parar tudo, é greve em toda a capital. É merendeira, faxineira, auxiliar.